O que é o programa? O que é a economia do real? O que é a economia do real? O que é o director desta empresa? Seja bem-vindo, Dr. André. Vou começar por lhe perguntar como é que um bioquímico tão jovem se transforma num empresário de sucesso? Já não sou assim tão jovem, não é? Já tenho 38 anos. De facto, logo a seguir à licenciatura, tive um período em que estive a fazer o doutoramento e depois começámos a empresa eu e um conjunto de colegas meus, maior parte deles bioquímicos, mas também outros profissionais de saúde e um economista. E lançámos-nos neste desafio. Sabíamos que era algo arriscado, mas como éramos jovens também era mais fácil arriscar. Pois, a Criosh Terminal já começou há... Em 2003. Em 2003. Sim. A ideia inicial para criar a empresa surgiu em 2001. Na altura, como disse, estávamos a... tínhamos acabado a licenciatura ainda há pouco tempo e queríamos... Daí serem tão jovens. Sim, e queríamos entrar num... queríamos criar o nosso próprio emprego e queríamos também fazer investigação e poder de algum modo controlar aquilo que fazíamos. E uma das formas de o fazer, obviamente, é tentarmos criar algo nosso e foi isso que fizemos. Criámos uma empresa muito virada para as tecnologias e para as tecnologias da saúde, digamos assim, pegando numa ideia de um dos colegas na altura, que estava a fazer doutoramento em células terminais e que nos desafiou para criarmos um banco de células terminais, tendo em conta todas as perspetivas que existiam e aplicações que já existiam na altura também, para estas células terminais. E foi assim que começou. Portanto, como disse, começaram em... foi fundada... a Criosh Terminal foi fundada em 2003, não é? Foi numa incubadora de empresas. Sim. Portanto, pelo que sei, no Instituto Pedro Nunes. Em Coimbra. No IPN, em Coimbra. Entretanto, agora estão em Cantanhebe, em Diocante. Exatamente. Portanto, qual é a importância de ter nascido numa IPN, numa incubadora de empresas, neste caso? Sim, eu acho que é muito importante. São infraestruturas que dão grandes apoios, não tanto financeiros, mas sim de logística e de operação e mesmo de apoio financeiro, de informação financeira, digamos assim. Porque é uma incubadora de empresas, está habituada a ver empresas nascer e sabe quais são as dificuldades que uma nova empresa normalmente tem. São de várias ordens. E, portanto, o IPN é uma incubadora de referência, uma incubadora premiada, com muita experiência, com muitas empresas criadas e com grande taxa de sobrevivência dessas empresas e que foi muito importante para nós na altura. Depois, passados uns anos, necessitávamos de ampliar as instalações, necessitávamos de instalações mais específicas, nomeadamente um laboratório para desenvolver a nossa atividade e fomos para o Biocante Parque, onde também estamos muito bem instalados. Sim, sei que são uma referência do Biocante neste momento. Sim, fomos a primeira empresa a ir para o Biocante e neste momento ainda somos a empresa provavelmente mais importante, que ocupa mais espaço no Biocante e queria mais postos de trabalho. E é importante porque o Biocante é um parque tecnológico dedicado à biotecnologia. E, portanto, estamos envolvidos num cluster de várias empresas e de laboratórios da Universidade de Coimbra, sobretudo, onde se faz investigação e se faz investigação também em células terminais e onde podemos desenvolver a nossa atividade em várias vertentes, quer na parte de prestação de serviços, onde temos instalações próprias, até à parte de investigação, que fazemos muita investigação em parceria com o próprio Biocante. Portanto, estão satisfeitos com o sucesso dentro do Biocante em Cantanheiros. Para quem não conhece bem a Criostaminal, eu gostaria que me explicasse o que é que realmente são, o que fazem, se fizesse assim uma breve apresentação da Criostaminal mesmo, o que é o que fazem. Sim, a Criostaminal é uma empresa da região centro, mas também estamos localizados em Cantanheiros, já estamos em Coimbra, como disse, e que se dedica essencialmente à preservação de células taminas. São células taminais de várias fontes, do sangue do cordão umbilical e também do tecido do cordão umbilical, que são células taminais com um grande potencial, que já têm aplicações reais hoje em várias doenças, há mais de 30 mil transplantes até hoje realizados com o sangue do cordão umbilical e imensas centenas de ensaios clínicos a decorrer para novas aplicações com estas células taminais. Além desta vertente de banco, somos também uma empresa que faz investigação na área das ciências da vida, nomeadamente com células taminais, para dar o nosso contributo também para encontrar novas aplicações para as células taminais, quer as do sangue do cordão umbilical, quer do tecido cordão umbilical, mas das células taminais em geral. E estamos a falar aqui de novas doenças a serem tratadas com células taminais e também a capacidade destas células taminais poderem ser usadas mais vezes, portanto, a expansão das células taminais. E falando um bocadinho sobre isso, da investigação, nós temos já várias patentes registadas de investigação em que nós participamos, em parceria, e fazemos sempre a investigação em parceria com os laboratórios de referência das universidades portuguesas e com nestes projetos... Não só com a de Coimbra? Não só com a de Coimbra, temos projetos com o Estudo Superior Técnico, já temos com o IPO de Lisboa, portanto, com a Universidade Nova de Lisboa também, e com o CNC, o Biocante, a Universidade de Coimbra também. Portanto, nestes projetos surgiram já aplicações concretas, estamos a falar de aplicações que neste momento foram testadas apenas em modelos de animais, mas que há potencialidade de poderem ser usadas em humanos, e gostaríamos agora também de iniciar um ensaio clínico com estas aplicações, partindo das patentes e da profissional intelectual que temos para esses ensaios. Muito bem. Houve há tempos uma polémica em relação às células terminais. O que é que me diz em relação a este assunto? Sim, o tema das células terminais é sempre um bocadinho polémico, mas eu acho que é aquela polémica que acaba por ser positiva, porque também ela surge porque há falta de informação, não é? E ao haver um pouco de polémica também há oportunidade para esclarecer algumas dúvidas que existem. Exato. E quando é um tema novo, sobretudo na área da medicina, há sempre alguma controvérsia se é a terapia ideal, se devíamos continuar nas terapêuticas mais convencionais, mas a verdade é que já há mais de 30 mil aplicações de sangue de cura umbilical em todo o mundo, é uma alternativa aos transplantes de medula óssea, e tem vindo a fazer o seu caminho, e se virmos o número de aplicações nos últimos anos, o crescimento tem sido exponencial. Quando nós iniciamos havia cerca de 3 mil aplicações, portanto 10 anos depois já vamos em 30 mil aplicações. E portanto, eu acho que o que é importante é que as pessoas sejam esclarecidas e que possam tomar uma decisão informada sobre guardar ou não o sangue de cordão umbilical. Claro. Nós achamos que faz todo sentido, são células terminais com grande potencial, são células terminais jovens que são colhidas logo após o parto, sem qualquer risco nem para a mãe nem para o bebê. Nem para o bebê. E, por serem jovens, também têm mais potencialidades ainda do que as células terminais adultas. Quem é que faz essa recolha? Essas recolhas são feitas nas maternidades, portanto, pelas equipas, pelos profissionais de saúde, No momento, após o parto. Equipas de enfermagem e médicos. Logo após o parto, portanto, depois do bebê ser separado do cordão umbilical, é feito a colher aqui do sangue do cordão umbilical, portanto, sem qualquer risco nem para a mãe. E é tudo retirado no cordão umbilical. Sim, portanto, é feito com um saco de recolha de sangue, é feito a uma punção na veia do cordão umbilical e é feita a recolha. Um processo muito simples, demora cerca de 5 minutos. E que existem uns kits que a mãe leva já para a maternidade e depois o médico é que elabora... Exatamente. Nós preparamos todo o material necessário para a colheita e para o transporte e devido ao condicionamento, que é o que nós chamamos o kit de recolha e transporte, que os pais levam para a maternidade, antes do parto. Antes do parto. E são sempre informados, sobretudo? Exatamente. Já existe uma grande experiência em Portugal na recolha de sangue do cordão umbilical, já há milhares e milhares de colheitas feitas, portanto, os profissionais de saúde estão muito habituados a este tipo de recolhas. Estão informados e já sabem. Diga uma coisa, bancos de células terminais públicos existem, não? Ou só existe mesmo o privado? Sim, existem bancos, que são bancos familiares, bancos privados e existem bancos públicos. Em Portugal existe um banco público. Só existe um em Portugal? Sim, normalmente existe um por país, porque centraliza as recolhas do Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, há aqui a opção de poder guardar o sangue para uso da família, que é um banco familiar, ou doar o sangue para uso da população em geral. Ah, para quem seja compatível. Exatamente. Se alguém for compatível, pode ser utilizada essa amostra que está num banco público. E, portanto, no fundo, as utilizações são complementares. Mas com a autorização de quem vem às células ou quando é público é uma doação? Sim, no vosso caso não. No vosso caso, como é privado, já é com a autorização da pessoa que... Exatamente. Exatamente. Também pode ser utilizado por outra pessoa, tem que ser consentido pelos pais ou pelo... Sim, com a autorização. Exatamente. Sei que já foram escolhidos por 60 mil famílias e que a Criar Estaminala é o primeiro banco familiar português. Sim. O que é que vos torna tão diferente dos outros? Sim, de facto, nós somos um dos maiores bancos na Europa neste momento. Fomos pioneiros em Portugal e na Península Ibérica e um dos primeiros na Europa. E, neste momento, somos o terceiro maior da Europa, com cerca de 60 mil amostras Criar preservadas. Sobretudo Portugal, Espanha e Itália são os mercados onde nós estamos presentes. E o que nos torna especial, por um lado, nós somos um dos primeiros e, portanto, com isso também temos mais experiência do que a maior parte dos nossos concorrentes. Exato. Temos 60 mil amostras Criar preservadas. Temos também mais experiência na libertação de amostras. Já fizemos 12 transplantes com amostras Criar preservadas pela Criar Estaminal. E também a parte da qualidade, que eu acho que é importante salientar. Nós somos um dos poucos bancos na Europa com uma acreditação específica para o sangue do cordão umbilical, para este tipo de atividade, que é dada pela American Association of Blood Banks, a ABB, que é uma acreditação bastante exigente, em que inspectores americanos nos vêm visitar regularmente para ferir da qualidade dos nossos processos. E isso também é valorizado devidamente pelos nossos clientes. A eles vêm regularmente. Sim, sim. Fazer inspeções e vão renovando a autorização ao longo dos vários anos. E, portanto, isso também nos confere alguma qualidade, além das acreditações normais, das ISO e da autorização do Ministério da Saúde, obviamente. De acordo com as diretivas comunitárias, temos esta acreditação específica. E depois também a parte da tecnologia. Porque os projetos de investigação, além de nos permitirem encontrar novas aplicações para as células terminais, também nos permitem manter o nosso serviço e os nossos novos produtos na vanguarda daquilo que se faz a nível mundial. E, portanto, muitos dos projetos de investigação também são na melhoria de processos e no lançamento de novos serviços, nomeadamente, por exemplo, o tecido cordão umbilical, que lançamos recentemente, foi fruto de um projeto de investigação que fizemos com o Biocante e com a Universidade de Coimbra. E, portanto, os projetos de investigação também nos ajudam a ter tecnologias diferentes e de sermos diferentes dos nossos concorrentes. Claro. Porquê que é tão importante criopreservar? É importante para aquilo que eu dizia há pouco. Portanto, as células terminais têm um grande potencial. Já além das aplicações atuais em mais de 80 doenças e os tais 30 mil transplantes já feitos, há muitas outras doenças que estão neste momento a ser investigadas e em fase de ensaios clínicos que, seguramente, pelo menos uma parte delas, vai ser uma rotina no futuro. Vão ser terapias que vão ser clássicas, vão passar a ser clássicas, vão deixar de ser inovadoras e, portanto, muitas outras doenças vão ser tratadas. E muita da investigação que está a ser feita, naturalmente, é em doenças com grande incidência. Portanto, aquilo que hoje, normalmente, os nossos clientes nos dizem é que esperam não precisar de usar as células terminais porque são doenças, de facto, bastante graves e raras. Mas aquilo que se espera no futuro é que sejam doenças que todos nós vamos ter. Muitas delas decorrem do tipo de vida que temos, como, por exemplo, a diabetes ou o do envelhecimento, como Alzheimer e outras doenças, que neste momento estão a ser investigadas e que as células terminais poderão ser uma alternativa para a terapia destas doenças. Obviamente, estamos a falar daqui a 5, 10 anos, de médio prazo, mas são mais potencialidades que existem, que são reais e que vão ser da rotina médica no futuro. Mas essas doenças que me está a falar ainda estão em estudo, mas já têm outras doenças específicas que sabem que as células terminais estão mesmo? Sim, há estudos mais avançados que outros. Há, por exemplo, um estudo da paralisia cerebral em que já há centenas de crianças que foram tratadas. Nós próprios já participamos neste estudo, enviando seis meninos para este ensaio clínico nos Estados Unidos, na Duke University, em que... Enviaram daqui? Daqui, amostras que tínhamos guardadas e as crianças foram lá fazer a terapia, nesta parceria que temos com a Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Sim. E, portanto, é uma terapia, é um exemplo de uma terapia que há 5 anos atrás ninguém imaginava que fosse possível. Que fosse possível realizar. E que neste momento já há centenas de crianças a serem tratadas. É uma terapia que, neste caso, não se pode falar de uma cura para a doença, mas sim melhoria significativa dos sintomas, quer da parte cognitiva, quer da parte motora, destas crianças. Pronto, eu aqui, se calhar também já me respondeu um bocadinho, tinha aqui uma questão para lhe fazer, que é as minhas dúvidas aqui em relação às células terminais e sei que também estão a... Também se dedica a desenvolvimento de projetos de investigação. Exatamente. No âmbito das aplicações terapêuticas das células terminais. Esclareça-me um bocadinho mais sobre isso. Sim, posso explicar um bocadinho mais sobre isso? Portanto, temos vários projetos de currículo, como já disse, que têm visado sobretudo na parte vascular. Temos, das duas patentes que temos neste momento registadas, uma é para o tratamento do pé diabético, que é uma doença que acontece com alguma regularidade nos diabéticos, em que têm problemas de vascularização... Ah, aqueles problemas, sim. ...e criam feridas crónicas, sobretudo nos membros inferiores, e que são de muito difícil cicatrização. Portanto, aquilo que nós vimos nos modelos animais em que testamos, esta formulação de células terminais, que é um pouco mais complexa, não são só as células terminais diretamente, mas é um produto derivado das células terminais, conseguimos regenerar estas feridas e cicatrizá-las com alguma eficácia, digamos assim, muito mais rapidamente, e que na totalidade, o que muitas vezes é difícil nos diabéticos, e que no limite pode levar à amputação dos membros. Sim, sim, sim. Portanto, bastante graças. Portanto, essas experiências ainda foram feitas em animais, não é? Em deles animais, e estamos neste momento a querer iniciar um ensaio clínico, precisamente, para fazerem e-mails. Sim, sim. Outro projeto, também na área vascular, tem a ver com a regeneração do músculo cardíaco após o infarto miocárdio, em que também já demonstramos que as células terminais no sangue do coronavílico são úteis nesta regeneração, por um mecanismo semelhante, portanto, conseguir que novos vasos sanguíneos se formem na zona lesada, e dessa forma conseguir regenerar o músculo cardíaco, ou regenerar as feridas crónicas, para que se possa melhorar os sintomas e a funcionalidade, neste caso, do coração. Se também são experiências, fazem em animais? Também foram feitas em modelo animal. Se também ainda não foram feitas em humanos? Vão ser agora iniciados. Mas já fizeram alguma em animais? Em animais, sim. E resultou, tem tido... Exatamente. O artigo está publicado. Sim, sim. Que bom. Em parceria com o Dr. Lino Ferreira, do Biocante e da Universidade de Coimbra. Criostaminal é conhecida por estratégias diferentes. Sim. Qual foi a importância do Prémio Criostaminal? Sim, nós temos há alguns anos um prémio para investigação, que é o Prémio Criostaminal de Investigação, em que a melhor ideia de investigação de investigadores a trabalhar em Portugal é a premiada. E é um prémio que tem distinguido algumas pessoas bastante conhecidas neste momento do mundo científico e que nós distinguimos muitas delas até antes de serem bastante conhecidas e que nos orgulha bastante. E tem a ver com a génese da própria empresa de ter sido criada por pessoas ligadas à ciência e que quiseram também contribuir um bocadinho para o desenvolvimento da ciência em Portugal. E, portanto, além dos projetos que temos nós próprios, também tentamos apoiar boas ideias de jovens investigadores. E, portanto, é um bocadinho nessa linha. Eram todos bioquímicos, não? Os fundadores? Os fundadores. Uma boa parte, sim. Uma boa parte dos jacionistas, sim. Eram bioquímicos. Eram bioquímicos. Explique-me o que é que são as conversas com barrinhas. Sim, isso só tem a ver mais com a nossa parte mais comercial, digamos assim. Sim. Mas também tem a ver com a informação. Se nós achamos que a ciência é importante para desenvolver esta área, também é importante porque quanto mais a desenvolvermos, mais informação vai existir sobre as aplicações nas telas terminais. Mas, por outro lado, é preciso conseguir transmitir esta informação ao público em geral. Ao público em geral, claro. E as conversas com barriguinhas vêm nesse sentido. Portanto, nós tentamos promover workshops em que convidamos a população dessa região, portanto, são workshops distribuídos por todo o país, em várias cidades, em que convidamos grávidas ou profissionais de saúde a estarem presentes para falarmos sobre questões da gravidez ou na parte de laudo após o parto, em que há palestras sobre saúde infantil, sobre segurança infantil, sobre cuidados com a amamentação e também sobre células terminais e sobre a aplicação do sangue do cordão umbilical. Portanto, nestas sessões multidisciplinares tentamos divulgar o que são as células terminais e quais as vantagens de preservar o sangue do cordão umbilical. Portanto, aproveitamos estas sessões multidisciplinares para isso. Voltando um bocadinho atrás, que já conversámos sobre aplicações de sucesso, fale-me num caso ou dois de sucesso mais específico, só para esclarecer melhor sobre esse assunto. Destas duas aplicações, costumo salientar um, que é aquele que foi o primeiro e por isso também nos tocou um bocadinho mais, e que se trata de uma cura completa de uma criança em que foram utilizadas as células terminais de um irmão, que era compatível. Neste caso era uma doença genética, portanto não podia ser utilizado o sangue de cordão umbilical do próprio, mas sim de alguém compatível. Infelizmente o irmão tinha guardado o sangue de cordão umbilical conosco. Depois tinha de guardar já, sim, sim, sim. Sim, o irmão mais velho tinha guardado. Já tinha guardado. Tinha guardado e era compatível e, portanto, foi utilizado o sangue de cordão umbilical numa terapia, que é uma terapia curativa neste tipo de doenças, que após destruir o sistema imunitário... Uma doença degenerativa? Não, uma doença genética. Ah, genética. Sim, sim, sim. Uma doença genética em que a terapia é destruir todo o sistema sanguíneo da pessoa doente, porque é onde estão as células com a mutação, e substituir por células da dor compatível, neste caso um irmão. Neste caso um irmão. E, felizmente, isto já foi em 2007, a criança neste momento está perfeitamente saudável e foi um sucesso. E, portanto, é um exemplo de uma aplicação entre irmãos. Claro. Também temos exemplos de aplicações no próprio, como, por exemplo, os casos de paralisia cerebral que lhe falei há pouco. Ah, estes podem ser no próprio? E tem que ser mesmo no próprio. Ah, tem que ser mesmo no próprio. E por isto também nós costumamos dizer que há complementariedade entre os bancos públicos e familiares, por isto, porque há aplicações em que deve ser no próprio, portanto, aqui faz todo sentido ter células terminais do próprio guardadas, e há casos em que não deve ser do próprio, preferencialmente deve ser de alguém compatível. Normalmente é mais irmãos, não é? Quando há doenças genéticas. Pois. Se houver um irmão compatível é sempre preferível ser um familiar do que uma pessoa completamente desconhecida ou não relacionada. Claro. A criouche terminal é a terceira maior da Europa. Exatamente. E a primeira da Península Ibérica e os pioneiros que é em Portugal, não é? Como já falámos neste setor. E fala-me um bocadinho do futuro, do presente e do futuro da criouche terminal. Sim. O presente passa por continuar este esforço de divulgação do que são células terminais para que servem e explicar aos pais que vale a pena guardar o sangue de cordão e tal. Isto quer em Portugal, quer em Espanha e Itália, onde estamos presentes, portanto, onde queremos continuar a desenvolver a nossa atividade. E deixe-me só já agora aproveitar para divulgar aqui em primeira mão que ganhámos este ano a Escolha do Consumidor, que é um prémio que distingue as marcas mais bem reputadas pelos seus clientes e a criouche terminal ganhou na sua categoria e, além disso, ganhou entre todas as categorias, o que é algo que nos orgulha bastante e que fomos a marca com a melhor pontuação de entre 613 marcas avaliadas em todo o país e ficamos à frente com muitas marcas internacionais e marcas de grande consumo, o que é um orgulho para nós. Isto também tem a ver com esta vontade que nós temos de divulgar e de ser muito corretos com os nossos clientes e explicar as vantagens e as limitações deste serviço. E, portanto, nesta senda, com este caminho, queremos continuar a crescer nestes mercados, respondendo à sua pergunta, e também ir para outros mercados, nomeadamente no resto da Europa. O resto da Europa. Temos vários projetos para continuar a desenvolver a atividade noutros países. Atualmente fala-se muito da crise, não é? Sim. Diga-me uma coisa, qual é o impacto da crise na criouche terminal? Nota-se? Sim, o impacto da crise em todos os setores da atividade. No nosso setor tem um impacto duplo, eu diria, porque, por um lado, a crise económica limita o poder de compra dos portugueses, e apesar do nosso serviço ser bastante acessível e poder inclusivamente ser pago com prestações bastante baixas e ao longo de bastante tempo, há aqui alguma limitação no poder de compra. E, depois, o facto de haver uma crise económica também limita a natalidade. Ou seja, a natalidade em Portugal tem estado a cair nos últimos anos significativamente, quer por adiamento deste projeto de vida por parte de muitos casais, quer também pela imigração jovem que está a acontecer e muita gente em idade fértil acaba por imigrar. Claro, claro. Mas, felizmente, não nos podemos queixar, porque estamos também a fazer um esforço de crescimento e ainda é um setor que tem algum potencial para crescer, porque ainda há muito para informar e muitos pais que ainda hoje muitas vezes não fazem aquela preservação porque não sabiam que era possível. Claro. Doutor André, agradeço-lhe a sua presença. Obrigado. Fica aqui, então. Vamos terminar aqui o programa da Economia do Real. Hoje o doutor André foi o convidado. Gostei muito neste bocadinho. Muito obrigada. Obrigada à organização. Espero que toda a gente tenha gostado. Obrigada. 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 Obrigada.